Lá vou eu! Ei, não é tão ruim! Podemos fazer isso? Ei, Patrick, sobe aqui! O ar é legal! Eu vou lá rápido pra acabar logo com isso! Bola de canhão! Ih, perdi o meu short! Ai, Bob Espange! Isso aí, Patrick, você conseguiu! Ei, sobe aí, seu sirigueijo! Todos os fraternos que vão para a terra, Sr. Lula Molusco! Terra! Muito bem, seu sirigueijo! Vamos lá, Lula Molusco! Você está perdendo toda a secura! Vamos, Lula Molusco! Lula Molusco! Lula Molusco! Eu vou lá, mas não estou gostando! Lula Molusco! Lula Molusco! Lula Molusco! Lula Molusco! O quê? Ei, aqui está! Ei, aqui está!